Operação Viagem Segura de Natal aplica mais de 3.700 testes de bafômetro. Cerca de 4%, 139 testes resultaram em infrações por embriaguez. Governador eleito José Ivo Sartori faz primeira reunião com o secretariado completo. Boa tarde, 22 pessoas morreram nas estradas e aconteceram 182 acidentes durante o feriadão de Natal. A Operação Viagem Segura fiscalizou mais de 100 mil veículos com a realização de quase 4 mil testes do bafômetro. Em 4% dos casos ocorreu infração por embriaguez, resultando na condução de 80 motoristas até a delegacia por crime de trânsito. No mesmo período do ano passado, o número de infrações foi maior e representou até 11% dos testes realizados. Para o ano novo, a expectativa da Concep é de que 115 mil veículos trafeguem pela Freeway rumo às praias gaúchas e catarinenses. Entre hoje e amanhã, 82 mil veículos devem deixar a capital. Já o movimento dentro da cidade voltou ao normal depois do feriado prolongado. Segundo a EPTC, devido ao feriadão de Natal, o tráfego de veículos em Porto Alegre reduziu em até 50%. Em relação ao ano novo, nós temos outra expectativa. Nós temos uma saída, esperamos que vai haver uma saída bastante maior, porque o pessoal já vai sair, muita gente já vai ficar de férias. Mas na volta, a nossa preocupação é com a volta no feriadão. Exatamente por causa do vestibular que tem na URGS. Então, nós temos uma situação na Avenida Bento Gonçalves, onde nós temos um fluxo bastante intenso em relação ao vestibular, que o pessoal vai se deslocar ali para o campus da URGS. E nesse momento, nós temos também o pessoal voltando da praia no feriadão. Então, nós pedimos que o pessoal que vai fazer o vestibular, que venha com antecedência, venha no dia anterior, a Porto Alegre, já no sábado, para não haver atropelos e correrias de última hora. Na estação rodoviária da capital, a expectativa é de aumento no fluxo de passageiros para o ano novo. Estima-se que mais de 70 mil pessoas viajem de ônibus entre terça e quarta-feira. As empresas ofertaram 600 horários extras para o feriadão. É preciso ficar atento, porque não há mais passagens para alguns destinos, casos de Pinhal e Cidreira. Na manhã desta segunda-feira, na sede da Procercs, ocorreu a primeira reunião do secretariado do governo de José Ivo Sartori. No encontro, os secretários receberam informações adicionais aos relatórios já elaborados pela equipe técnica do novo governo. 18 dos 19 secretários participaram da reunião, a primeira desde que a equipe de governo ficou completa. Apenas o titular da pasta de segurança, Vantuir Jacine, não está presente. Já entre os participantes está o novo secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Juvir Costela, anunciado sexta-feira. O governador eleito, José Ivo Sartori, fez a abertura do encontro e expôs o plano geral de governo. Depois, cada secretário apresentou o relatório recebido da equipe de transição e as metas da pasta para 2015. O prazo para a renovação de senha de aposentados e pensionistas do INSS termina nesta quarta-feira. No processo, é necessário fazer a comprovação de vida, levando o documento com foto ao banco em que recebe benefício. A FENABAN informa que não haverá expediente nas instituições nesta quarta-feira. Caso não possa ir à instituição financeira, o beneficiado tem direito de recorrer a um procurador que deve se cadastrar previamente no sistema da Previdência Social. O ex-presidente da Associação Brasileira dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos, Paulo Dias, morreu nesta madrugada em Porto Alegre. Ele estava internado há mais de um mês no Hospital Santa Rita, do Complexo Santa Casa, devido a um câncer de laringe. Durante a carreira, o repórter atuou em veículos de comunicação, além da Assembleia Legislativa e do Palácio Piratini. Em 2009, Paulo Dias recebeu menção honrosa do governo gaúcho pelos trabalhos executados. O corpo está sendo velado no Crematório Metropolitano de Porto Alegre. Em 2014, foi o ano marcado no Rio Grande do Sul por disputas de terra, enchentes e a implantação de leis que procuram melhorar a relação do ser humano com a cidade. É o que você vai ver na retrospectiva dos fatos marcantes para a preservação ambiental e a agricultura. Em abril, um conflito por terras entre índios e agricultores em Faxinalzinho, na região norte do estado, levou a duas mortes. Os irmãos Anderson e Alcemar de Souza teriam sido assassinados por um grupo de indígenas. A Polícia Federal investiga o caso e suspeitos foram indiciados. União e Estado tentam solucionar o problema através de negociações. No mesmo mês, Porto Alegre iniciou uma nova etapa contra a sujeira e a degradação da natureza. A Prefeitura passou a cobrar multas severas para atitudes como jogar lixo no chão e descartar de maneira irregular grandes objetos. As penalidades vão de R$ 263,80 a mais de R$ 4.200. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana reconheceu que, além das medidas tomadas, a luta passa por melhorar o nível educacional e cultural da população. Não é mais lixeiras que vai educar mais a população contra o descarte do resíduo. Mais lixeiras significa mais opções de descarte e não mais educação que isso está no comportamento de cada um. O clima no inverno, entre junho e julho, aumentou os sinais de que a sociedade precisa refletir sobre como transforma a natureza. No auge da estação, choveu quase três vezes o normal para a época e em todo o Rio Grande do Sul. Ocorreram enchentes na região do Rio Gravataí e na fronteira com a Argentina. A defesa civil se esforçou para atenuar as consequências. E encerrou um longo ciclo para quem foi pioneiro na defesa de uma relação mais racional da humanidade com o meio ambiente. Em abril, com 91 anos, a vida do fundador da Agapan, Augusto César Carneiro, chegou ao fim. O companheiro, na causa de José Ludzenberger, na década de 1970, ainda escrevia artigos e participava de uma feira ecológica. O final do ano é uma época que estimula a vida comunitária. Os moradores do Castelo, o bairro localizado na Restinga, tiveram a oportunidade de trocar material reciclável por alimentos. Foi a segunda edição do projeto Troca Solidária. Os poços de troca são montados em comunidades onde são registrados muitos focos de depósito irregular de lixo. Como líder comunitária, Nidia conhece bem os problemas provocados pelo acúmulo de resíduos nas ruas. Na última chuva, deu um problema seríssimo, porque nós temos um riacho aqui em cima. Então, o que aconteceu? O lixo, o foco do lixo caiu para dentro do riacho e imundou as casas. Teve uma senhora que perdeu tudo. Então, com mais força ainda, a gente veio para a comunidade o que o lixo faz. O lixo é um mal. É um mal que pode se transformar num benefício para a comunidade. O Troca Solidária pretende mudar esta realidade, incentivando os moradores a fazer a separação correta dos materiais recicláveis. A gente não prega que os moradores saiam às ruas para catar. A gente só aceita aqueles resíduos que são oriundos do lar, segregados em casa. Para isso, a cada Troca Solidária que a gente elabora, nós fizemos um curso de capacitação cinco dias antes para demonstrar aqueles, através do Sasa, do nosso setor socioambiental, para demonstrar àqueles moradores, àquela população, a maneira correta de distribuir os seus resíduos e quais os resíduos eles devem distribuir e vir receber o Troca Solidária. Com o Troca Troca, as ruas ficam mais limpas e as mesas mais fartas. A Miriam está trazendo a salada feita com hortifruti e grangeiros que a sua família acabou de receber na Troca Solidária. Carlos Alberto, quantos foram os quilos de lixo reciclável que você trocou por esta salada? Quatro quilos e meio. E eram quatro quilos e meio que estavam aqui no seu pátio? Sim, como a gente bebe, gosta de beber uma cervejinha no final de semana, a gente ajuda, né? Aí o São Paulo da Prefeitura, que eu já conheço há vários anos, veio fazer o convite para a gente ir ali trocar. Dona Ana Maria também encheu a geladeira. Trocou 18 quilos de lixo por quatro quilos e meio de hortaliças. Eu sei que eu vim pelo caminho e vim juntando bastante coisa, garrafa, acho que uns três quilos foi da rua. Mas aí o carro não cabia mais. Se tivesse, eu ia levar tudo. O Troca Solidária ainda é um projeto piloto do DMLU, inspirado em ações realizadas em Caxias do Sul e Maringá, no Paraná. Estão previstas mais duas edições para os meses de janeiro e fevereiro. Craques do Brasil e de outros países latino-americanos participaram de um jogo de futebol beneficente no sábado, no Beira Rio. Organizado pelo Colorado da Alessandro, o lance de craque levou 35 mil pessoas ao estádio. Gremista e colorado, assim, um dia diferente para o futebol gaúcho e para esses meninos e meninas. Com tantos craques em campo, a torcida parece reviver a emoção de uma Copa do Mundo no Beira Rio. Mas os nomes dos times, esperança e solidariedade, dão o rumo certo para esse amistoso, organizado pelo jogador da Alessandro. Esta é a partida beneficente que ocorre aqui no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Os craques conseguiram atrair um ótimo público e, principalmente, renda destinada a instituições que trabalham com crianças e adolescentes carentes. 35 mil pessoas prestigiam o amistoso. É uma iniciativa até para ajudar as crianças que estão necessitadas, carentes, que a gente precisa ajudar também. Cinco instituições vão ganhar parte da renda arrecadada com a venda dos ingressos. Essa entidade ajuda mais de 500 crianças na Restinga, um dos bairros mais populosos da capital. Tive o estádio Beira Rio cheio e meias férias assim, é um presente para aqueles que estão organizados, somente para o D'Alessandro e para essas crianças que vão ser beneficiadas. O pessoal veio no estádio, é a coisa mais importante, mais linda e que isso aqui seja uma festa, eu acho que não tem preço. Placar final, 5 para o time Esperança, 3 para o Solidariedade, ou melhor, nota 10 para a torcida e os craques. Né, D'Alessandro? 35 mil pessoas, hoje ajudam a muita gente que necessita neste final de ano, neste 2015. Agora que eu estou muito contento. Bom, a reportagem completa você assiste hoje ali no quadro Tempo de Esporte, que vai ao ar no Jornal da TV, segunda edição, das sete e meia da noite. Não perca. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVA Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição, das sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri